Então, meus amigos, estou aqui toda descabelada, né, na sombra. Resolvi gravar um vidinho agora à tarde, né, já é três e meia, quase três e meia, né. Deixei pra mim trabalhar hoje cinco horas, cinco horas que eu vou trabalhar, sair pro meu serviço, seis horas eu entro nele, trabalhar a segunda parte do serviço, né. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha obra que a Mari tá fazendo, da minha casa, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Tá assim a minha casa, ó, viu? Ela fez essa parede aqui já, já tem essa parede, ó. Tem essa paredinha aqui, né, e aí a gente vem pra cá, tem essa outra parede aqui, aonde ela tá enfiando um pau aqui, uma tábua, aí, ó. Dá oi aqui, Mari! Bota a carinha aí! Aí ela tá fazendo, ó. Tem uma paredinha já feita, né, pode bem se dizer, né. Tem esse vão aqui, né, que tá faltando botar umas paredes aqui, umas tábua aqui, né. Se aparecer alguma coisa de colocar, a gente coloca, né. Então tá assim nossa casa, tá bom? E tem aqui, ó, um morro aqui ainda, ó. Que falta desmanchar esse morro aqui, né. Que ele ainda é, ele dá, ele tem uns seis metros pra lá que ainda é meio, né. Até naquele toco ali, ó, ainda é meio. Então eu tenho que passar o trato aqui desmanchando pra ficar melhor o terreno, né. Já é três e meia, quase quatro horas já, eu acho. Não é hora não, mas já é quase quatro horas já. Tá friozinho aqui, por causa que aqui, ó, essa hora faz uma sombrinha boa, ó. Por causa desse morro aí, ó. Faz uma sombra ótima. Aí estamos aqui na luta, fazendo o barraco, né. Já tem a Gwen já, que tá me ajudando, a Maria Rita já me ajudou, né. Falou que vai mandar pra mim 300 reais, 340 reais, né. Já tem também a Nalva também, que falou que mandou 100 reais pra mim, né. Tem muita gente que tá querendo me ajudar, né. E eu tô aqui só pra isso, né, pra fazer meu barraco. A Mari tá cavando aí, ó, pra encaixar a tábua. E estamos na luta, gente, pra fazer essa casinha pra mim entrar pra debaixo. Jamila tá dormindo, porque ela tá gripada, tá tossindo. A menina da Mari também tá tossindo, tá gripada também. Mas é gripinha normal, né, essa gripe, não é o Corona, não. Graças a Deus o Corona só pegou aqui em casa, só deu mesmo. Não pegou nem na Mari, nem nos meninos, não. Jamila também passou muito mal, mas não é nada, não. É só a gripinha mesmo, do dia a dia. Porque aqui venta muito. E... Elas tão fracas. Elas tão, assim, com... Sei lá como é que chama aquele negócio lá, fraco, né. Ah, só, deixa eu aproveitar pra vocês. Que nem ontem eu mostrei pra vocês, né, que o meu pezinho de... Olha como tá feio minha hostinha, ó. O pé de tomate eu tive que arrancar, porque ele deu... Tava morrendo, né, eu arranquei ele ontem, joguei fora. Aí tem esse daqui, ó, como ele tá bonitinho, ó. Espero que ele vai pra frente, menos um diazinho, né. Os pés de giroca que a Mari plantou, ó. Como aqui é muito duro o barro e ressecado, então não vamos pra frente o bichinho. Olha o pé de coentro, ó. Quem não conhece o coentro, é assim que eles ficam, ó. As bolinhas, ó. A gente pisa aqui e bota na comida, é uma delícia. Ó. Eles ficam assim, aí dá assim e vamos pra cá, ó. Tá vendo? Aí tem esse pézinho de manga. Maravilhoso. Ali já é a casa do vizinho que mora ali. Aí vamos descer aqui. Esse pézinho de pimenta meu aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu com ele, ó. Mas ele tá assim, ele não tá dando pimenta, não tá dando frosinho, ó. E ele tá morrendo também. Não é de sede não, gente. Isso aqui não é de secudão, não. É, é... Porque não... A terra é muito dura. É um barro velho. Duro demais, viu? Pésinho de coco que a Mari plantou aqui no começo. Nós entramos pra cá, lá plantamos os pésinho de coco. Aqui é um pé de jaca. Amarro o bichinho. Não vai poder ficar aqui, porque a Mari vai fazer a casa dela aqui, né? Aí tem que arrancar, né? Aí aqui, gente, não sei se vocês conhecem, é a Meracelina. Meracelina não é anador, parece que é. Não me lembro o nome dele agora, mas ele é remédio também. Meu pézinho de... Olha o tamanho que tá, gente. Cor mais linda, ó. De arruda, né? Que a Mari plantou. Foram seis meses pra ele ficar bonitinho assim e quase que não fica. Olha o tamanho que ele tá. Querendo fazer, muda. Mas a mudinha dele, a gente muda, mas elas morrem. Não sei porquê, mas elas morrem. Aqui tá um coentinho que a Mari plantou. Tá nascendo. Aquele pésão de pimenta que eu tinha aqui. Vocês lembram dos pésão de pimenta bem grandão que eu tinha? Ele morreu. E a Mari conseguiu esse daqui, ó. Já tem frosinha, ó. Tem frosinha ele já. Porque ele já tem pimenta. O meu pé de alecrim, ó, morreu. Ó, morreu. Não conseguiu, ó. Ó, seco, seco, seco. Não conseguiu sobreviver. Mas lá na minha mãe tem. Lá na minha mãe tem. Minha mãe vai conseguir pra mim. E eu vou conseguir de novo. Aqui tem um pésinho de tomate, ó. Tá crescendo aqui. Espero que ele vai pra frente, né? Se Deus quiser ele vai pra frente. Aqui é o manjericão. Ele é manjericão. Muito cheiroso também. Muito, muito cheiroso. Né? Ai, gente. E meus pintinhos? Meus pintinhos que eu comprei. Vocês lembram meus pintinhos que eu comprei? Ai, gente. Tô tão triste, meu bichinho. Tchum, 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 tchum. Sumiu sete. Roubaram sete aqui. A Mari soltou os bichinhos. Sei lá como é que aconteceu. Eu só tô com cinco agora. Dos dois só tem cinco. Fiquei muito triste e revoltada, ó. Essa galinha aqui eu prendi ela aqui que ela não tava conseguindo comer. Tava maguinha. Eu peguei e prendi elas aqui pra ela aprender. Pra ela poder comer. Vou até jogar uma comidinha pra ela aqui. Uma aguinha pra ela que tá seca a vasilha dela. Aqui, eu tinha um pé de abóbora que eu tirei. Só uma abóbora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Esse pé de abóbora aqui, ó. Ele deu muita florzinha, deu muita abóbora, mas ele não segura. Ó. Não segura aqui, ó. Ó. Tá podre, ó. Tá vendo, ó? Podre, aprudesce. Eu não tenho sorte com abóbora. Não tenho sorte com nada aqui em casa, pra falar a verdade, né? Eu comi uma abóbora que eu tirei antes do tempo. Fiz uma banda, tem outra banda ali pra eu fazer. Então, é isso, gente. Olha. Não vai pra frente. Aqui, umas latinhas aqui que eu... Lá na... Lá no mercado. Eu trabalho lá, né? E junto. Vou juntando lá. Eles não gostam não, gente. Junta não. Mas eu junto escondido e trago, né? Eles não gostam. Aqui é a comida do passarinho que molhou. A Mari botou aqui pra... Pra secar. Botou pra secar porque molhou. E aqui tá eles aqui, ó. Tá eles aí. Esse aqui é do amigo nosso. Foi pescar. Foi pescar e pediu pra nós ficar com ele aqui. A Mari tá com ele aqui, cuidando dele. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, né? E aqui, ó. Eu falei pra Mari plantar um pé de tomate aqui. Pra ver se o bichinho vai pra... Mas tá murcho. O Mari plantou ele ontem. Ou foi hoje de manhã, não me lembro. Mas ele tá meio murchinho, né? Aqui tá nossas galinhas. Que a gente... Daqui um dia a gente vai comer um franguinho desse, ó. Um desses aí a gente vai comer. Não sei qual, mas não vamos comer. E é isso, né? E ali tão tocando um fogo. A fumaça que tá pra ali, ó. Eita, gente do céu. Lugar bonito que eu moro. Graças a Deus, né? Vamos voltar lá pra Mari de novo. Pra nós encerrar o vídeo, né? O vídeo vai ser curtinho mesmo. Não tem nada não. O trator passou aqui dando uma arrumadinha. O carro-pipa subir. Pra trazer a nossa água. Então é isso, tá bom, meus amores? Vamos subir aqui. Ah, e aqui também tem uns pezinhos de giló. Já tá dando florzinha também, ó. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, só cozinhava giló. Só tinha giló pra cozinhar. Eita Deus. Mas era assim mesmo, né, gente? Fazer o quê, né? Só tem giló que cozinhou o que tem. Aqui o pezinho de pimenta. Aqui ele também não tá bonito. Porque a formiga tá cortando ele. Tem uma formiga aqui que tá cortando ele. Aqui é um pé de acerola, ó. Tá bem bonitão também. Mas a formiga também tá acabando com ele. E tem esse pezinho de manga aqui que a Mari plantou, né? Que eu pensei que o bichinho ia morrer. Mas também, graças a Deus, não morreu. É o único que tá de pé. E o pé de coco. Mas o resto todo dia já morreu. E é isso, viu, gente? Hoje eu não vou gravar vídeo de receitinha pra vocês. Tô gravando aqui só. Nessa minha casinha, né? Que a Mari tá tentando fazer. A Mari botou essas teias aí. Mas é teia velha, ó. Ela botou só pra ver como é que ia ficar o barraco. Depois de pronto. Né? Tô me esperando aí umas ajudas aí. Que disseram que ia ajudar a gente, né? Se Deus quiser vai vir. Deus é bom. E vamos conseguir fazer a nossa casinha. Se Deus quiser. Manda um abraço aqui, Mari. Pro nossos seguidores aqui, ó. Abraço, gente. Pra vocês, tudo de bom. Tá vendo? Então, pessoal, é isso, viu? O que eu vou gravar pra vocês vai ser só isso mesmo hoje, viu? Bem rapidão. Bem rápido mesmo. O mais rápido que eu puder fazer. Só pra mostrar como é que tá o andamento. Tem uma amiga minha que ela vai me ajudar. Ela chama Maria Rita. E o nome do canal dela é Vida na Espanha. Então, quem puder ajudar ela lá, vai lá dar uma forcinha pra ela, viu? Quem puder ir lá, conversar, assistir os vídeos dela. Tá ajudando ela e tá me ajudando também, tá bom? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, viu? Beijo. E Deus abençoe a todos vocês que me seguem. E que tá me ajudando e compartilhando, viu? Não deixe de deixar aquele like, aquele joinha. Aquele abraço. Aquele compartilhamento, viu? Deus abençoe a vocês. Tudo de bom.